Estamos aqui com mais um podcast Tamo Junco, essa ideia brilhante que tem por finalidade mostrar um pouquinho mais da Junco, da sua história, em várias áreas que a Junco tem, que a Junco atua nesses 33 anos de existência. É muito bom. E hoje um capítulo muito especial, mano. Bom demais. Um capítulo especial, nós vamos falar sobre o Instituto Junco Sonezão. É um projeto social que nasceu no coração de Deus, veio para o meu coração e, pela graça de Deus, já há quase dois anos, o Instituto Junco Sonezão tem sido uma bênção para muitas famílias, mano. Muitas famílias dentro do Brasil e fora do Brasil também. E hoje, mano Alexandre, é um prazer, é uma honra muito grande ter você aqui conosco para poder compartilhar um pouquinho de muito que você já participou dentro do Instituto Junco. Portanto, com essa pegada mais voltada ali para uma missão que você foi lá em Moçambique, na África, vocês não podem deixar de assistir Tintim com Tintim, porque tem muita coisa especial nessa pegada desse podcast. Não é isso aí, mano? É verdade. Mano Alexandre, ele é carioca, nascido no Rio de Janeiro, mas já tem uma veia assim mineira há muito tempo. Porque quantos anos de Uberlândia, mano? Vai fazer seis anos, vão fazer seis anos. Seis anos de Uberlândia. Mas sabe de uma coisa, mano, que eu vejo mesmo em sua vida enquanto agora pessoa e missionário? É o seu desprendimento mesmo de aquele missionário mesmo que sai para ir para o campo. Eu vejo o quanto você tem essa facilidade, porque isso é um dom que Deus dá para a gente. Tem essa facilidade de ir e de fazer esse serviço em tantos lugares, né? Então, que prazer manter você aqui hoje, fazendo parte desse momento muito especial para Junco, muito especial para o Instituto Junco Sonezão. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, de sua família. Fala um pouquinho do Alexandre Campos aí para nós. Júnior, é bom demais. Estamos junco mesmo. Nós queremos participar desse podcast no intuito de trazer um pouco mais da experiência de fazer parte da missão do Instituto Junco Sonezão. Nós temos parte de algumas iniciativas e a gente quer compartilhar um pouco do que aconteceu ali em Moçambique. Bem, a minha presença aqui em Uberlândia tem sido, nos últimos seis anos, tem sido uma bênção. Sou casado com a Ana Paula, tenho meu filho Davi, minha filha Amanda. Nós servimos ao Senhor aqui em Uberlândia, mas como o Júnior falou, a gente tem tido o privilégio de fazer missões, tanto local aqui em Uberlândia mesmo, como nacional a nível de Brasil e internacional. Eles têm dado a oportunidade de visitar alguns países e ver algumas outras culturas fantásticas. Eu tenho certeza absoluta que o pouco que nós pudemos ver, fazer e participar em Moçambique vai ser muito edificante para a sua vida que está acompanhando o podcast. Estamos junco. Show demais, mano. Eu queria só lembrar para nós o propósito do Instituto Junco Sonezão. Nós sabemos que acabamos de passar por uma terrível pandemia, pandemia que assolou o mundo inteiro, assolou os países do primeiro mundo, assolou os países mais pobres, assolou o Brasil. Foi uma tragédia, né? E nesse momento a gente viu muitas pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil também, vivenciando muita dificuldade com alimentação, mano. Alimentação. A gente começou pelo contato que a gente tem com os missionários Brasil afora, a gente viu famílias passando necessidade. Chegou para nós um relato de uma família que na noite anterior dela receber a cesta de alimento, a avó tinha cozinhado caixa de papelão para dar para as crianças comerem. Isso vai detonando o coração da gente. A gente é pai, a gente lida com pessoas, né? E o Instituto Junco nasceu com essa finalidade inicialmente de colocar comida na mesa de quem realmente está precisando. E também tem uma outra pegada do Instituto que é socorro. Alguém que está passando por uma outra emergência e o Instituto pode socorrer. Até para a gente não esquecer, acabou acontecendo isso no Brasil de forma trágica ali no sul. Quer dizer, saiu totalmente do nosso controle. Chegou um negócio diferente de novo para o Brasil e para o mundo inteiro. E a gente como Instituto podemos estar ali ajudando a socorrer, ajudando a minimizar aquela grande tragédia que aconteceu ali no sul do Brasil. Então, o Instituto entra nessas duas grandes frentes. E o Alexandre Campos, ele é uma pessoa que tem muitos relacionamentos. E um dos relacionamentos que ele tem é com uma família missionária também lá dos Estados Unidos, que faz um projeto muito legal lá em Moçambique, né, mano? Quantos anos já faz isso? É, realmente é uma família muito querida nossa, do Brasil, que está lá há mais de 20 anos trabalhando nos Estados Unidos e eles resolveram abraçar a vida de um missionário nosso que trabalha ali em Moçambique, o nosso missionário Paulo Naeme. E eles já estão aproximadamente há uns sete anos, aproximadamente, trabalhando com esse missionário. E esse missionário tem sido realmente a nossa presença ali em Moçambique, capacitando, treinando, ajudando, dando assistência ao povo ali. É uma instituição que tem como nome Action Love, o Amor em Ação, e a gente tem acesso às redes, actionlove.org. E eles têm vários relacionamentos e conseguem realmente adquirir e conseguir recursos para mandar, para tentar fazer ações que venham aliviar toda a carência, toda a necessidade que tem ali o povo moçambicano. Então, esses irmãos, tanto Marcos quanto a Simone, têm sido efetivos nesse trabalho ali de apoio diretamente ali em Moçambique. Então, essa parceria, junto conosco aqui no Brasil, junto com o Instituto Junco Sonezão, foi um encaixar de Deus, que realmente pôde levar uma boa quantidade de recursos, uma boa quantidade de mantimento, uma boa quantidade até de presentes para aquelas crianças. E realmente foi uma ação maravilhosa que aconteceu ali em Moçambique. Foi ótimo, Júnior. Mano, a gente fica impactado com aquelas imagens, né? Você foi ali, fotografou, gravou, a gente fica impactado. Mas, quando a gente vai in loco, sentir o cheiro daquele negócio, ver a necessidade, assim, de pertinho, esse negócio é muito forte e impacta a vida da gente, né? E eu me lembro de você contar de algumas vezes você chegar em algumas casas de gente idosa, de gente doente, de pessoas doentes, que estavam ali em umas aldeias, né? Não alcançadas e você chegar ali com recurso. Você tem algum case desse para contar para a gente hoje aqui, mano? Júnior, muito especial. É muito incrível que Deus permite que nós possamos ver e atuar. verdadeiramente em algumas regiões totalmente inóspitas, sem luz elétrica, sem nenhum tipo de saneamento básico, sem a água potável, sem nada. São lugares totalmente difíceis de acesso. E ali existem idosos, pais e mães, senhores, bem velhinhos e morando em ocas, em cabanas como ocas, morando mesmo, vivendo ali, vivendo. Eu vi imagem, mano, eu lembro da sua filmagem, que para vocês entrarem dentro daquela casinha, vocês tinham que curvar, se dobrar mesmo para entrar lá dentro, não é isso? É verdade. Você tem que se abaixar, porque é uma oca de índio mesmo, escuro ali dentro, e o nada, nem um móvel, nem uma cama, nem nada, eles deitam em esteiras no chão e sem comida nenhuma. Dia de regra, eles costumam se alimentar com algum tipo de hortas, alguma coisa, algumas raízes que eles fazem, e quando conseguem um tipo de farinha, eles vão ali controlando aquilo para tentar durar uma semana, um pouquinho de fubá que eles têm, um pouquinho de milho que eles têm, eles fazem um angu, e uma refeição apenas por dia é realmente uma situação que quebra, quebranta o coração. É claro, também a África tem outros tipos de alimentação, né? Vou pensar bem, diante de um cenário assim tão caótico, sem muita higiene, sem muita limpeza, existem muitos ratos, existem muitos caramujos, existem muitas larvas, e por incrível que pareça, não é muito comum aqui para a gente, né? Mas a população africana às vezes usa desse tipo de alimento para poder passar a sua vida e ter alguma proteína. É incrível o que eles fazem, é incrível o que eles comem, e é incrível realmente como um ser humano consegue viver numa situação tão difícil assim. A gente sabe que em todos os países, em cada país, existe um lugar mais agravante, né? De dificuldade, de pobreza, e até mesmo dentro de Moçambique, tem regiões que é mais bem assistida, está mais no centro, tem outras que estão mais no sertão e enfrenta muita dificuldade. E eu vi vocês indo nesses lugares lá, levar recursos, levar alimentação, levar a palavra de Deus também, em lugares assim de difícil acesso, como você falou. E aí, mano, me chamou muito a atenção, quando você disse para mim, numa certa experiência, e isso é para a gente entender que muitas vezes nós, o maior que seja a nossa dificuldade, ela não chega aos pés das dificuldades que muitas pessoas enfrentam lá fora. Aí, você contou que chegou numa residência lá, numa dessas rocas, como você falou, e estava lá distribuindo os alimentos lá, que o Instituto Junco Sonezão fez a doação, e a preocupação daquelas pessoas era exatamente com esses roedores. Como é que foi esse negócio? É verdade, Júnior, é verdade. Então, como a gente estava falando exatamente do projeto, nós, a igreja, provavelmente dito do Paulo Laeme, é mais ao centro, ali, capital, lembra, Moçambique, Mato, Lagara, é bem próximo da capital. Mas ele não fica só restrito à capital. A capital já tem um grande trabalho, porque ali concentra-se uma quantidade de crianças muito grande, centenas de crianças. O Instituto chegou e levou a alimentação, levou a palavra, levou um alento para aquelas crianças, então, uma grande quantidade. Agora, tirando um pouco esse cenário desse momento na capital, nós fomos também em algumas aldeias fazer o trabalho de evangelismo. E aí, é exatamente onde é que você está falando, Júnior. A gente chega naquela aldeia, e a gente vai atender aqueles que moram inospitamente, tem que andar quilômetros para chegar numa casa, quilômetros para chegar numa outra casa. E chegando lá, famílias com várias crianças morando dentro de um barraquinho bem pequeno, que o Júnior está comentando que realmente parte o coração, porque a gente chega ali com aquele arroz, com aquele óleo, com aquela farinha, com aquele feijão, com aquele alimento ali para ela. Ela falou, elas ficam felizes demais, mas teve uma família que chegou a compartilhar comigo, dizendo, olha, missionário, agora orem por nós, para a nossa casa, porque nós temos que dormir deitados em cima da comida. Elas tinham que deitar em cima da comida, por quê? Para poder afastar os roedores que entram na casa. A quantidade de rato é enorme, e eles vêm disputar a comida com eles e comem a comida deles todos, deixar de qualquer lado, sem vigiar. Quando eles dormirem, os roedores vão lá e comem aquilo. Então, é incrível, realmente, a forma de sobrevivência numa área como essa. Moçambique é um dos países de língua portuguesa, que está envolvido em Guiné-de-SAL, Angola, Santo Amé e Príncipe, Portugal, Brasil. É um dos países mais pobres. Moçambique é um daqueles que são mais pobres, tem muita carência, muita dificuldade de infraestrutura, e a gente não consegue mensurar, você que está vendo esse podcast agora, não consegue mensurar o que é viver num ambiente onde não tenha luz elétrica. Você não consegue mensurar isso, onde não tenha um sistema de transporte urbano, onde não tenha água, onde não tenha o mínimo de higiene pessoal possível, então, realmente, eles vivem ali. E uma outra curiosidade, é muito interessante para você estar inserido dentro dessa realidade, é que eles têm muitos filhos, eles fazem muitos filhos, Júnior, eles têm dois, três, cinco, dez filhos, dez filhos, é incrível, porque devido a todas essas doenças, a dificuldade do país, quanto mais longe da capital, mais escasso é, esses filhos, muitos deles, eles têm muitos filhos, mas eles não sobrevivem, morrem de doze, quinze filhos que eles fazem durante uma vida, sobrevivem quatro em cinco apenas, que é muita febre tipoide, é muita dificuldade com a água limpa, que não existe, alimento sem higienização, que também existe muito, a questão da malária é muito frequente, a malária é muito forte ainda na África, eles ficam muito debilitados com a malária, que também não tem cura, o mosquito da malária pega muitos daqueles que moram ali, então realmente é uma realidade totalmente contrária, totalmente adversa da nossa, que nós vivemos, e por isso que o Júnior falou, é muito sério, você começa a imaginar que você é muito rico, você tem muitos privilégios, em particular no Brasil, nós somos muito privilegiados, verdadeiramente, porque quando a gente vai numa realidade como essa, a gente vê a carência de perto, a gente vê a miséria, a necessidade de perto. É interessante pensar, né Alexandre, assim, que deve-se continuar fazendo isso, né, por quê? Se for ali numa campanha, sempre vocês, sempre, essa ação está acontecendo em dezembro, né, sim, mas sai, dali, passa o mês de dezembro, a gente volta para a nossa rotina, e a luta continua lá. Então, é uma maneira de despertar você, que está aqui assistindo esse podcast também, a pensar numa possibilidade muito real, e muito importante, você pode ajudar essas pessoas também. Existe um dito do nosso Senhor Jesus, que é assim, é melhor dar do que receber. Quando você doa, seu coração fica mais realizado, e mais satisfeito, do que quando você recebe. então aproveite o seu tempo, a sua vida, se aproxime de alguém que está fazendo isso, e participe também, vale a pena. Mano, é interessante, você já destacou isso, ver a alegria dessas crianças, quando estão participando desse momento, não é verdade? O que é o sentimento que você tem? O que você, fechando os olhos, estando aqui no Brasil, deitado ali na sua cama, quando você lembra daquele trabalho, o que é o sentimento que vem dentro do seu coração, olhando para o rostinho daquelas crianças, tão felizes, quanto a recebenda nele? Júnior, você não faz ideia, meu irmão, como é bom ver isso. Nós chegamos alguns dias antes, para montar toda a estrutura, fazer todo o planejamento, comprar os mantimentos, também é difícil fazer esse tipo de compra, aí organizamos toda a logística, e você não vê a ansiedade, da cidade, da aldeia, do bairro ali, onde nós estamos inseridos. Todas elas indo todo dia ali, quando vai começar o trabalho, quando vai começar, na expectativa, porque aquilo é um grande evento na cidade, é um grande evento que acontece. E a gente pode fazer uma ideia, uma organização de 300, 400 crianças, quando uma vai divulgando com a outra, quando acontece, chega o dia realmente do evento, o nosso propósito, junto com o Instituto, junto com o Action Love, era fazer realmente um evento de sete a dez dias. Uma grande ação social, uma grande campanha evangelística, aproveitando todos os moradores ali do bairro, dando uma assistência, levando uma cesta básica para as famílias, levando uma alimentação para as crianças, levando um presente para as crianças, por ser final de ano, a gente queria dar um presente para elas também. Então, elas estavam animadíssimas. Você vai imaginar assim, 500, 600, 700 crianças, reunidas para ouvir, para cantar, para se alimentar. nós chegávamos ali cedinho pela manhã, já logo cedo, já estava uma fila enorme de crianças aguardando para tomar um chá, tomar um leitinho quente, comer um pedacinho de pão, coisa que ela passa meses sem poder ter acesso a isso. Via de regra, uma alimentação de alguém naquela região, geralmente eles fazem uma alimentação diária e já aguardam para o outro dia para fazer outra alimentação. não tem cinco alimentações por dia. Não tem. A escassez de trabalho é muito grande. A escassez de conseguir recurso é muito grande. Ajudas sociais é muito difícil. Então, como o Júlio falou, o Instituto Junco, a Actiolóf, chegou ali trazendo alimento, trazendo a educação cristã, trazendo o ensinamento bíblico e a alegria nos olhos dela. Elas te abraçam, elas te beijam, elas começam a passar a mão em você, elas parecem que não acreditam que você está ali. Quando você chega, ela não acredita que você está dando atenção para elas e você quer o bem delas. Elas te abraçam, te beijam, falam que quer vir com você e cada rostinho que você vê ali, você fala, é uma criança, é um ser humano. E a gente tendo a oportunidade de levar uma palavra de fé, de esperança para ela, para se livrar de uma prostituição, para quem sabe ganhar algum dinheiro, não se livrar de alguma coisa errada, para quem sabe formar o seu futuro, a esperança de levar ela a palavra de Deus, para ela seguir a palavra de Deus e ser meninos e meninas do Senhor, é uma grande alegria. Como você diz, onde a gente para em casa e vê os nossos filhos, e vê o quanto nós somos ricos aqui no Brasil, e a gente vê que aquelas crianças estão lá agora, nesse momento, com muita escassez, com muita necessidade. talvez assim, em algum terreno, buscando alguns caramujos africanos, para preparar para comer, buscando algum roedor, para preparar para comer, porque não tem alimentação nenhuma, buscando algumas, algumas na árvore, dar algumas larvas, fritar aquilo, para tentar fazer uma alimentação, e esse é o tipo de rotina. Sem educação, muita dificuldade em acesso à escola, ficam brincando na rua o dia inteiro, e muito vulnerável para maus conselhos, para um direcionamento errado na sua vida. E uma coisa que eu queria te dizer, Julio, é que nós falamos com relação a incentivar outras pessoas, esse estímulo é muito importante, porque não é só o trabalho de dezembro, ou uma outra vez no ano. O nosso propósito é continuar divulgando esse trabalho, para que continue sendo feito. Por exemplo, o Paulo, o nosso irmão Paulo, que está trabalhando em Moçambique, ele continua, todo domingo, dando uma alimentação para as suas crianças, fazendo uma sopa, a gente mandando de alguma forma recursos para eles, ajudando na logística, porque muitas pessoas ficam doentes, precisam ir ao médico, precisam tomar uma injeção, precisam ser tratados de alguma forma, e tudo isso falta. Então, você pode ser parceiro da obra, você pode ir em loco, nosso desejo esse ano, quem sabe levar, talvez profissionais médicos também, na área da saúde, para ter uma ajuda mais abrangente, quem sabe ficar mais alguns dias, a necessidade é enorme. O feedback de desejo, de alegria, em estar recebendo esse presente, é muito grande. E os rostinhos, e aquelas famílias, a gratidão deles, o amor deles, é algo que nos impulsiona. É de um valor que não tem dinheiro, não tem que pagar, né, mano? É verdade. E você falou um pouquinho atrás, a respeito da dificuldade, mesmo depois que está lá, mesmo tendo recurso. A gente sabe que quando a carência, ela existe, ela é estabelecida, até com o dinheiro, você tem dificuldade de adquirir aquilo que você quer. Por exemplo, ali no sul, nós estávamos lá com recurso, para comprar comida, alimento das pessoas. A gente chegava nos grandes distribuidores de alimentos, nos grandes atacadistas, não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha mais a cesta de alimentos. Por quê? Porque o estoque que eles tinham, havia se acabado. E as pistas que davam acesso aos caminhões, elas estavam interditadas. Então, a gente sentiu assim, numa situação muito interessante. Eu tenho dinheiro para comprar, mas não tenho a mercadoria exposta. pegando essa situação ali na África também, em muitos lugares, é assim, né, mano? Às vezes você gostaria de comprar mais variedade, de comprar de forma diferente, mas não tem tanto acesso, não tem tanta variedade. Não é isso que acontece? É verdade, Júnior. Até mesmo com recurso, você não tem acesso ao alimento, à alimentação, ou à saúde, ou até mesmo à segurança. Você não tem. Você pode ter recurso, que você fica limitado nessa área também. A gente conseguiu levar alguns valores em dinheiro, que nós levamos da instituição, levamos de mãos que voluntariaram-se, né? E nós precisamos chegar lá e trocar esse dinheiro. Não tem uma casa de câmbio muito ativa nessa área, a gente troca realmente no dia a dia dos africanos ali, né? Mas nós chegamos e fomos procurar algum armazém, algum supermercado, nós não temos acesso, não tem. Fomos em grandes estoquistas depois, pessoas que trabalham com grandes importações em grande quantidade, que vêm da Índia, às vezes vêm da África do Sul, esse material, e aí sim nós tivemos acesso. Mas infelizmente, como você tem falado, Júnior, as pessoas exploram, né? Mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta escassez, alguns ainda tentam ganhar muito mais. Eu lembro que eu tive a oportunidade de pegar um transporte público lá, um carro, a dificuldade de se locomover ali também é muito difícil, e o rapaz estava me atendendo, me levando de um lugar para outro, as distâncias são enormes. Ele falou para mim da seguinte forma, olha, aqui no nosso país nós temos muitas riquezas, nós temos muito petróleo, nós temos muitos minérios, temos alguns minerais raríssimos, ele citou algum deles, inclusive. Nós temos diamantes, nós temos muita coisa a ser explorada. Nós não nos incomodaríamos nem que isso fosse explorado. O que nós queríamos mesmo, você não imagina, nós queríamos que o povo tivesse alimento, alimentação, Júnior, é incrível. Rapaz, trabalhando com transporte, num carro, e ele dizendo, o nosso povo não tem comida. Eles exploram, eles levam vantagem em cima da miséria do povo, na escassez, e não dá comida para o povo. É incrível, é incrível. É uma realidade que você não consegue imaginar, que mesmo tendo, tendo o dinheiro, você não consegue comprar. E detalhe, é uma realidade com muito pouca segurança. Então, se você faz uma hortinha na sua casa, vem um e quer possuir aquilo para ele quando você não está olhando, quando você tem alguma coisa, vem sempre alguém querendo subtrair, não há uma segurança muito grande, tem muita dificuldade, tem muitas limitações, mas eles conseguem viver, ou pelo menos sobreviver, àquele ambiente. eles são realmente trabalhadores, buscam realmente a forma de se alimentar, de se virar, de conseguir sobreviver junto com a sua família, mas é muito grande a quantidade de crianças, de famílias ali. Geralmente, meninas novas têm muitos filhos e os pais vão embora, deixam os filhos com a menina, e a menina precisa tentar conseguir um outro tipo de trabalho, deixam esses filhos também com os avós, e aí quando você vê, você vê um avô e uma avó com cinco, dez pessoas morando numa casa e eles não têm condição nenhuma de sobreviver e nem de dar alimentação. Vocês não imaginam o que é necessidade e o que é realmente carência, a escassez. Mano, até foi em cima de uma outra ação que nós fizemos em outro país da África, mas um irmão missionário que também participou lá, ele disse isso, e com isso a gente já vai partindo para as nossas conclusões finais. Sim. Ele falou o seguinte, que quando a gente está entregando ali arroz, feijão, alimento, aquelas pessoas não estão recebendo só arroz, feijão e alimento. Elas se sentem também amadas, elas se sentem valorizadas. E essa autoestima, essa promoção muda a dignidade da pessoa. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esta situação, da pessoa receber realmente isso com alegria e esse feedback que eles dão. Eu sei que você tem muitos áudios, muitas mensagens do próprio Paulo falando do efeito positivo. Fala um pouquinho para nós a respeito dessa experiência do pós-momento que se vive ali. Incrível, incrível mesmo. Chegando à ajuda do Instituto, chegando ali na linha de frente, na necessidade, diretamente na necessidade, a atuação é muito favorável. O que acontece? Aquelas crianças crescem, viram adolescentes, viram jovens, e tem muitos jovens animados, trabalhando, eles ficam dispostos a querer ser profissionalmente, crescer profissionalmente, ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa eticamente na sociedade de bem. Chegar lá também, né? Chegar também lá. Isso cria um estímulo muito grande. Quando você chega dizendo é possível, você consegue, você pode tentar fazer um curso, tentar estudar assim, leva alguma coisa para eles. Agora, a internet, a questão do celular, às vezes, em alguns locais, eles têm acesso com relação a isso. E eles ficam naquela esperança, naquela expectativa. E muitos deles têm ajudado muito na igreja local. Tem crescido muito. Após a ação, houve um número enorme de crianças, adolescentes e jovens que se agregaram à igreja, que se agregaram ao Paulo, se agregaram aos ensinamentos, que quiseram aprender um pouco mais, que se uniram para aprender um instrumento, que se uniram para aprender algum trabalho manual que eles ensinam. Foi fantástico, realmente, o retorno. Famílias, quando nós chegamos com as cestas básicas, as famílias se sentiram valorizadas, respeitadas e voltaram. Tem voltado na igreja graças à ação de amor, à ação social que foi feita. E nessas aldeias, que a gente foi mais longe ainda da capital, onde não tem, é totalmente inóspito, as pessoas ficaram tão impactadas que resolveram até se reunir, reúnem até embaixo de uma árvore, adquiriram um terreno, os irmãos conseguiram ajudar, adquiriram um terreno, e as pessoas que não iam à igreja depois dessa ação passaram aí, estão ali reunindo, estão gratas a Deus por essa nova oportunidade de vida que elas estão tendo. E esse reunir que você está falando aí, às vezes nem todo mundo entende esse recado, reunir significa deixar de estar num lugar ocioso, com mente vazia, pensando em coisa que às vezes não presta, desenvolvendo pensamentos que não é do bem, aprendendo vícios para ir para um lugar onde ela vai ser educada, treinada, formada e livre dessas circunstâncias completamente negativas. Então, o resultado, o efeito disso na vida das crianças, dos jovens e até dos adultos, é o que vale muito, mas vale muito a pena, né? Muito a pena. E foi impactante. Eles ficam aguardando, realmente, o dia do treinamento, o dia da reunião de domingo, o dia da visita no sábado, para poder estarem juntos, para falar da palavra de Deus e falar conselhos para como eles saírem daquele ambiente, realmente, que tem atraído eles para coisas que não agradam de forma nenhuma ao Senhor e não é bom para a vida deles pessoalmente. Então, nós já temos pelo menos mais duas comunidades que o trabalho tem crescido muito depois dessa ação efetiva do grande evangelismo, do impacto social que teve no final do ano. Então, realmente, o Instituto Junco Sonezão fez uma grande presença e tem feito presença até hoje nos corações daquelas famílias, daqueles jovens, daqueles adolescentes. Nós louvamos a Deus por isso, porque, como nós falamos, né? Quem sabe você também pode fazer parte dessa história. Quem sabe você também pode se agregar. Você pode pensar, eu posso compartilhar um pouco mais daquilo que Deus tem me dado, daquilo que tem sido benção na minha vida. Eu posso fazer uma família feliz, uma criança feliz. Eu posso fazer um adolescente, um jovem feliz. Tirar ela de uma situação de prostituição, tirar ela de uma situação muito agravante de um alcoolismo, de uma má companhia, de uma formação de facção, de milícias que acontecem muito nessas regiões. Para quê? Para conduzir essa família e todos os seus familiares a uma caminhada perto de Deus, com a vida transformada e fazendo a vontade do Senhor. É fantástico. Você pode participar. Sempre você pode participar. Maravilha, Emano, antes de te agradecer aqui, eu quero só lembrar que lá dentro da sede do Instituto Junco, Sonezão, nós colocamos algumas frases lá e essas frases elas nos norteiam nas nossas ações. Uma das frases que nós colocamos lá é nós queremos ser a resposta da oração de alguém. O que que isto significa? Alguém em algum lugar do mundo, em situação de sofrimento, em situação de risco, em situação de uma grande dificuldade, ele leva o pensamento dele a Deus e pede socorro. E Deus que tudo vê, que controla todas as coisas, ele arruma uma maneira de conectar isso com a gente e o Instituto Junco, Sonezão, quer ir lá ajudar, quer ir lá socorrer essa pessoa que está pedindo para Deus um socorro. Isso significa queremos ser a resposta de oração de alguém. E outra frase que está lá debaixo da foto bonita do Sonezão que é o nosso patriarca e que inspirou colocar o nome do Instituto Junco por causa da empresa Sonezão por causa do papai é a frase aproximando pessoas a Deus. Porque quando o ser humano se aproxima de Deus, ele recebe todas as virtudes necessárias para sobreviver e para ser próspero. Então, e o propósito da Junco está relacionado a tudo isso, tanto a ser a resposta da oração de alguém, como aproximar pessoas a Deus. porque o propósito da empresa Junco é melhorar a vida das pessoas. E a soma de tudo isto é resultado disso, melhorar a vida das pessoas. Mano Alexandre, eu quero te agradecer muito, não só por ter participado do nosso podcast, não só por ter vindo aqui, mas é agradecer porque você é uma pessoa presente dentro da Junco, você é uma pessoa que intercede pela empresa, você é uma pessoa que influencia positivamente as pessoas que ali trabalham e agora nesse trabalho que você fez por último ali na África, nos representou muito bem, você mostrou realmente ali que você foi pôr a mão na massa, você não foi passear arriscando, inclusive a gente sabe que dos riscos que se correm de você sair de um lugar que você está acostumado a conviver, ir para um lugar bem mais difícil de estrutura e você fez isso, você fez isso sempre com muita alegria. Então quero te agradecer pela sua amizade, pelo seu companheirismo, por estar junto conosco de verdade, agradecer muito e agradecer você por ter aceitado o convite para a gente gravar esse podcast aqui, destacando um foco especial ao Instituto Junco Sonezão. Muito obrigado, Mano Alexandre, que Deus continue te abençoando. Eu que agradeço, agradeço muito ao Instituto Junco Sonezão, agradeço a Deus por essa visão, por essa iniciativa a colocar no coração da diretoria, dos donos da empresa, de toda a empresa em si, todos estão envolvidos diretamente com esse projeto e isso realmente nos emociona. Poderia ter sido feito várias coisas, a Junco poderia se limitar em ajudar somente em Uberlândia ou somente no Brasil, mas ela resolveu atravessar as fronteiras, chegar lá na África, a pessoas que ela nem conhecia, ela resolveu fazer isso. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus fez isso por nós também. Senhor Jesus nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós e por isso que o amor dele, esse amor do nosso Senhor, ele nos constrange a fazer o mínimo, o mínimo que nós fazemos não é nada, o mínimo que nós fazemos para o Senhor e para a obra do Senhor. Eu quero dizer que aqueles jovens, aqueles adolescentes, aquela igreja, aquele grupo enorme de pessoas ali em Moçambique, eles, quando eles encontram a palavra de Deus, eles encontram Cristo Jesus como seu Salvador, a vida deles são transformadas. Eles não têm mais a escassez, eles não olham mais as dificuldades, eles olham a abundância que é ter a Bíblia, a palavra de Deus perto deles. O sorriso entra no rosto, a esperança vem ao seu coração. E a caminhada cristã, junto com os líderes, junto com o apoio, junto com o Instituto, junto com os outros irmãos, essa caminhada ajuda a eles crescerem na fé e aumentarem cada vez mais a sua dedicação ao Senhor. Então, eu quero dizer que não é só um trabalho que ajuda na questão da alimentação, é um trabalho que ajuda na questão de mudar uma vida. É verdade. Uma vida aqui nesse mundo e uma vida eterna. Eles são muito gratos. Nenhum deles fica te pedindo alguma coisa ou fica reclamando de alguma coisa, não. Aqueles que tiveram um encontro com Cristo, eles são gratos. Obrigado por vocês terem vindo e é muito bom estar aqui. Eles ficam cantando, Júnior, horas e horas. Duas, três, quatro, cinco horas cantando. Quer que você abra a Bíblia e leia pra ele das histórias de Jesus, dos milagres que Jesus fez, da provisão de Jesus, dos ensinos de Jesus. Eles falam, para aqui, para aqui, senta aqui e nos ensina a palavra, sedentos da palavra de Jesus. Literalmente tem fome e sede da palavra, né? Fome e sede da palavra. Então, eu que quero agradecer ao Instituto pelo privilégio, pela oportunidade. Nós estamos prontos sempre que formos realmente convocados a estar fazendo esse trabalho e eu quero contar com a sua ajuda de fazer também. Ore por esse trabalho e participe desse trabalho. Acredite nessa instituição, Instituto Junco Soniazão, porque é uma instituição séria, uma instituição com muita credibilidade, uma instituição que tem tudo de forma muito transparente e está ajudando lá na linha de frente do trabalho, que é lá na África, onde eles estão ali precisando. muito obrigado pela oportunidade de estar participando com vocês aqui no podcast. Muito obrigado pela atenção de vocês. Maravilha, Mano, muito obrigado mais uma vez. Eu quero finalizar agradecendo você que acompanhou esse podcast, ouviu atentamente, viu tudo atentamente e dizer o seguinte, se você deseja mais informação, pode fazer contato conosco através das nossas redes sociais. Nós teremos muito prazer, queremos te dar atenção para explicar um pouquinho mais como que isso acontece, porque a gente quer com isso que seja um ciclo virtuoso, que mais pessoas possam fazer isso também. Eu achei muito bonito quando a gente foi lá no sul do país e nós divulgamos isso, não para aparecer de jeito nenhum, mas para mostrar que estávamos ali fazendo e podendo representar mais pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas, de diversas partes, falou, eu quero ajudar, mas não estou sabendo como, como que eu posso fazer? E confiaram a nós as suas ajudas e a ajuda chegou. Pessoas comeram, vestiram, pessoas resolveram as suas necessidades naquele momento através de nós que estávamos ali fazendo. Então, se você deseja também participar, ter mais informação, fique à vontade para nos procurar. Nós teremos muito prazer de passar informação e ajudar você também a quem sabe desenvolver um projeto desse aí dentro da sua empresa, dentro do seu escritório, dentro do seu grupo de amigos, não interessa. Se a gente tiver vontade de fazer, a gente faz. E sabe de uma coisa? Deus ama e recompensa quem faz com alegria. Mais uma vez, o nosso muito obrigado por estar conosco aqui no nosso podcast. Tamo junto e daqui a pouquinho novos episódios virão. Um abraço grande que Deus abençoe. Mano, muito obrigado. Obrigado, mano. Deus continua abençoando. Amém. Tamo junto.